Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Deu bom aí, chefe? Deu bom aí? Deu bom, vou postar no TikTok. Tá ligado? Marca nós lá pra nós ganharmos seguidores. Cuidado que essa menina aí, que essa menina é fã aí e quer ganhar seguidores, hein? Foi mal aí, irmão. Foi mal aí, irmão. Era pra passar aí em cima. Agora que o Gabi respondeu, velho. Tem um item VIP pra maconha. Puta merda. O Gabi tá dando meta. Se alguém quiser aí, pode denunciar ele. Deixa eu entrar na rádio. Rádio maconha. Boa noite, boa noite, boa noite. Opa, bom. O que que tá faltando aí? Tô levando. Eu comprei... Eu tô voltando agora, que eu desci da montanha a pé. Eu comprei vaso e fertilizante. Então não vai faltar nada, né? E já foi catado tudo já, irmão. 29 maconha. Tô comigo aqui. Pato fêmea e dois machos. Comigo, né? Domingo tem uma fêmea e um macho. Mano, vão plantando isso aí, rapaziada. Agiliza o processo, velho. Tô querendo recrutar mais gente. Diz que é foda. A gente tá esperando o Roberto Carlos. É que eu fui buscar o Valo na pé, né? E tá tendo uma dificuldade de voltar a entrar nessa montanha. Quem que eu recruta, hein? Agora eu morro. Eu não morri. Tinha que ser alguém que tem carro, né? Não vai recrutar ninguém por enquanto não. Eu não tenho que arrumar motos, mano. Pra quando vier pra cá. Eu tenho motos. Escutar a musiquinha? Escutar a musiquinha? Não, não. 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 Eu não sabia, mano, que eu queria ir pro lado errado. Não ia ficar nessa parada nem fudendo. Eu vou te falar que eu tentei subir isso aqui a pé, não dá não, zó. O que você só não falou? Me busca nesse lugar? É que eu tô lá na lojinha. A gente começa a contratar, né? Eu tô lá na lojinha? Eu tô lá na lojinha? Eu podia e miowana aqui cá, na lojinha. O que e co-мотрendo aqui? É porque assim, ó... Quer mais uma de macho? Eu não tô conseguindo plantar não. Dá pra lançar em qualquer terrinha. Você quer mais uma de macho ou não? Pera aí, deixa eu colocar. A papai ama é macho, né? Beleza, coloquei aqui. Me dá a sacola pra mim, deixa eu cuidar de colher, pode ser? Já cuida então, que essa aqui já foi. Fechou, me dá o saco plástico aí. Eu tô com a água, vou pegar a água ali. Eu tenho o saco plástico. Como eu sei que é a semente de macho? Tá escrito papai? Tá escrito semente macho, literalmente. Ah tá, pera aí, deixa eu só ver. Cadê as sementes? Me dá aí. Deixa eu dar todas as minhas sementes. Manda aí. Ah, eu tô só com fêmea aqui. Pode plantar? Olha a maconha. Não, não, não. É, pode ser. Não, pera aí, deixa eu ir fazendo que senão vai bagunçar. Ó, eu vou colocar no carro. 29 maconhas, tá? Essa aqui vocês estão conseguindo ver? Sim. Ah, me molhei todo, mas peguei a água. Eu tô. Não tá, amigo. É, não vai poder ficar uma perto da outra, não. Não tá dando. Aqui, ó, essa estradinha aqui. Essa estradinha aqui. Eu não consigo colocar a maconha no carro porque ele tá cheio já. aqui, ó. Tá com você o plástico? E aí, pode lançar água no jarro ou não? Vê se precisa. Se não precisar, acho que não vai. Oi, oi. Tá com você o plástico? Eu vou tomar um chá. Não, não, eu não tenho plástico não. Eu tô só com semente e vaso. Roberto Carlos, por quê? Você deu plástico? Mano, posso. Aí manda tudo pra me descer lá pra lá. Coloco. Já foi, já. Ô, amigo, se precisar eu tenho o vaso e a semente enferma, né? Nutriente. Vai precisar de nutriente essa aqui, véi. Deixa eu ver se eu... Essa aqui precisa de nutriente, mano. Vou jogar água aí. Eu coloco nutriente. Não, água não precisa não. 95% já. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu lancei nessa aqui, ó. Ela deu logo uma crescida. Beleza. Aqui não precisa também mais não. Aqui precisa de fertilizante só. Quem tá com fertilizante aí? Tá tudo dentro do carro. Pega dentro do carro. Tá no porta-mala. Boa. Vou plantar outra. Nutriente é o mesmo que fertilizante? Negativo. Ah, só tem fertilizante aqui. É nutriente, caralho. Nutriente é o quê? Vamos ter que ir lá buscar. Beleza, aqui tá plantado também. Tá precisando de vaso e de fêmea? Não. Deixa eu ver. Agora o que eu tô precisando é de semente macho. Tem semente macho aí? Não, só fêmea, só fêmea. Você tem aí, parça? E tem alguma invisível bem aqui, ó. Eu não tenho não. Todos os machos eu já tenho pra eles. Tá aparecendo informação bem aqui. Ah, era aquela que tinha dado errado, mas vocês conseguiu pegar, tá ligado? Ah, é. Nutriente é fertilizante, não é não, galera? Aquela ali tá precisando de nutriente. Mano, fertilizante é o nutriente. Só pegar aqui, ó. É o mesmo? Toma. É a mesma coisa? Tá indo, tá indo. Eu acho que sim. Deixa eu tacar ele aqui. Não, porque tem fertilizante e nutriente. Caralho. Aqui tá precisando de nutriente. Ô, essa rádio vai... Essa rádio vai ser sem... A rádio vai ser sem pressa. Aí tá precisando de o que essa? Mano, essa aqui precisa de nutriente, só que eu não tô conseguindo tacar, não. Essa ali precisa de um fertilizantezinho. Caralho, maior sacão de cimento. Essa aí precisa do... Fertilizante. Mano, semente acabou, né? Você não tem mais não aí. Não, não, não. As que eu tinha passei. Eu fiz semente macho pra plantar mais um, mas tá bom. A gente consegue fazer com três de uma vez. Essa aqui não tá crescendo por quê, véi? Não, essa aqui acabou de colocar. Acabou de colocar? Não pode crer. Ah, eu consegui colocar. Boa. Essa daqui nunca deu uma crescida. Mano, eu não tenho fertilizante, eu tenho nutrientes. Tudo dentro do porta-malas. Não é fertilizante, não é nutriente. Caralho, mano. Essa daqui tá espichando muito. Essa aqui precisa de fertilizante. É, é preciso. Não tem que buscar quem, Roberto. Mano, vou plantar maconha aqui. Essa aqui a gente coleta... Coleta a flor. Eu só trouxe nutriente. Eu não trouxe fertilizante, não. Licença aí. Sai de perto, sai de perto. Tem que buscar. Quando eu for pra cidade, eu vou comprar mocheta. Eu tô sem, mano. Eu não tiver gasto. Olha, eu vou colocar no tinte nessa aqui, tá? Coloca água nessa aqui, ô. Eu não tenho água. Ô, do Rock. O do Rock aí tem. Olha, ó. O do Rock tá bebendo. Eu só tô mais água. Tá bebendo aqui. Vai cuidando aí, mano. Deixa eu jogar água. Acabou? Acabou, né? Eita. Caralho, espichou tudo do nada. Cadê? Alguém tem outro regador aí? Eu tenho. Três. Manda aí. Manda aí um pra mim, Shirley. Se quiser passar um pra mim também, pode passar. Pra ajudar. Chega perto aqui. Aí. Isso aqui é a sessão pra cuidar de... Fica de comida. Fica de comida. Fica de comida. Boa, GG. Tá bem que a... Tá bem que a polícia não tem helicóptero por aqui. Não. E nem... Nem vamos chamar atenção também, mano. A gente tem que saber como é que é. Isso aqui vai ficar... Ó, aqui eu preciso de água, mano. Cadê o Rock? Joga mais, joga mais. Joga mais. Minha filha, toma banho que você vai trazer dinheiro pra gente. Ih, acho que acabou a água. Tá precisando de água aí na outra? Mano, essa aqui ainda tá muito ruim, mano. Taca mais água nessa aqui, véi. Pera aí, deixa eu tacar. Bota água nessa aqui, gente. Encharca essa aqui. Beleza, essa aqui tá ok. Vou coletar. Cê tá com saco, hein? Que? Será se vai de base? Ó, vou te acolher junto com você. Será que? Deixa eu ver se... Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas essa aqui é semente. Tá com saco junto com você, hein? Não, não precisa não, não precisa não. Vamos cancelar então. Essa aqui que eu tô, tá sem semente. Ela não vai dar semente não. Tá certo? É, essa aí é só flor. Mas é porque a semente tá só nas três primeiras. A gente vai multiplicar agora. Às vezes se você pegar aí, dá tempo de colocar aqui ainda. Será? Vamos ver. Eu não tô conseguindo encher não, bairro. Aqui veio, hein? Agora vem muito. Coisa boa. Vou tentar colocar aqui. Vou tentar colocar. Sai de perto aí. Tem que pôr... Cara, essa daí já tomou banho pra porra. Não dá não, não dá não. É, então tem... Mano, pega o carro ali e joga o farol aqui pra gente não ficar no escuro, véi. Beleza. Tá porreto. Vem o flash do celular. Será que ia ser eficiente assim, véi? Tá porra! É, tem um problema só. Mas se deixar o flash ligado a gasolina vai acabar e não vai ficar feio. Não, não é nem isso. Tá sem farol pra mim. Aqui tem farol. É, tá bom sim. A gente consegue ir se enxergando assim. Mano, tá de dia. Tá de dia? Pô, é? Vou plantar aqui, hein. Planta aí, planta aí. Aqui é dez e cinquenta da noite. Tá clareando aí, né? Tá. Pera aí, deixa eu clarear pra você. Aí, ó. Ó, a gente vai semente fêmea aqui e mais vaso, tá? Ixi, essa pra mim eu não tô conseguindo ver. Calma aí, deixa eu colocar nela. Ela precisa de nutriente, alguma coisa? Deixa eu sair de perto. Sai de perto aí. Também não tô conseguindo ver, não. Essa aqui eu acho que ela morreu antes de nascer, velho. Eita! Acho que deu a mesma coisa daquela outra lá. Daqui a pouco volta. É... Vem aquela ali, ó. Aquela ali já tá dando pra colher, ó. Cole lá, pode colher. Mas tá vindo tudo do ar. Tá vindo mais boa. Ô, gente! Aí, ó. Deu aqui também. Aí, mano. Vou te dar um banho, beleza? Mano, se já tiver 100%, cuidado aí pra não tacar muita água. Se bem que tá subindo um pouco, tá tranquilo. Plantei essa aqui também. Essa aqui precisa de nutriente. Essa aqui precisa de deslocar, então. Fertilizante também. Vambora, rapazinha. Vambora! Essa aqui pode tacar mais água, mano. O crescimento dela, como ela é B, tem que dar uma tensão a mais. Por isso que ela não tá crescendo tão pá. Essa aqui já dá pra colher. Tá colhendo já, Roberto Carlos? Aqui já foi também. Colher. Caralho, que godinho, velho. É, só semente. Essas aí, você já pode plantar novas, tá ligado? Faz aquele esquema. Já taca aí o macho no chão, coloca a fêmea e já pode dar. E ir regando aí, rapaziada. Vai regando, velho. Vou pegar um pouco de mais. Eu não vou pegar uma fêmea. Ah, droga! Essa aqui tá 90%. Se jogar uma água, será que se passa? Acho que não, né? Só vai de 10 em 10? Deixa eu ver essa aqui. E aí, ó. Deixa eu ver essa aqui. Ixi, essa aqui deve jogar uma água. Será que se passa? Acho que não, né? Só vai de 10 em 10? Deixa eu ver essa aqui. O que que é essa? Agora que a mente dá uma embaçada, né não? Acho que é parte do cheiro, tá ligado? O cheiro já tá ficando forte na nossa mente, já. Tô ficando loucão aqui, já. Cuida, cuida. Eita, essa aqui também não foi, não. Não tô conseguindo ver. É, as novas aqui não tô conseguindo ver nenhuma, não. Essa aqui já foi pro caralho antes mesmo de ter nascido. Não, aquela ali vai sair só maconha. Só precisa de plástico. Mano, três por cento de água essa aqui, ó. Precisa de água pra caralho aqui. Deixa, deixa, deixa. Eu vou tomar um chá pra mim... Essa aqui eu não vejo. Não, eu vou tomar um chá pra essas que a gente não tá vendo voltar. Pode pôr. Essa aqui precisa de água e nutriente. Aqui, ó. Tem um nutriente aqui, ó. Tem um nutriente aqui, ó. Pega aí. Vou tomar um chá rapidinho ali. Aqui precisa de água. Aqui. Boa. Vou testar depois o produto, tá? É, tá ligado. Vê se tá zero barro. Isso aqui tá quase. Sessentinha isso aqui. Isso aqui já dá pra colher. Você tá colhendo? Tô colhendo. Sim, sim. Ô, vê se você não tem plástico aí. Eu tô com dois aqui. Me dá aí que eu vou colhendo tudo aqui. Se for de olho. Aí, valeu. Macho e fêmea da semente. Só fêmea da maconha. Exato. Só que como a gente não tem muita semente, a gente não pode sair pegando maconha, porque senão o recurso fica limitado e a gente não consegue lucrar infinito, tá ligado? O que a gente tá fazendo aqui é o quê? Pegando essas sementes que tem, tacando ali pra plantar, deixando um estoquezinho, tipo assim, essas aqui. Eu posso plantar essas aqui e virar flor. Só que vai que na próxima remessa continua vindo só... Só... Não, se bem que essas aqui já dá pra plantar também, mano. Dá pra colher, meu irmão. Pra colher, pra colher. Quem tem espaço aí pra colher? Essa aqui dá, velho. Aí, essa aqui tá dando agora. Tem um macho aí, alguém? Eu não sei, tem um fêmea. Eu tinha mais um aqui. É a fêmea que coloca pra cima do macho? É a pretinha aqui, né? Primeiro você coloca a fêmea, depois o macho. Tem a verde. Não, não. Preciso da pretinha. Você tem a pretinha aí? Acabei de colocar aqui, ó. Nessa aqui. A última? Deixa eu ver. Ah, é mais um. Eu tenho mais fêmea aqui, só. Não, preciso da pretinha. Vixe, acabou meu vaso. Tem vaso aí? Eu tenho. Manda aí. Ah, tem não, tem não. Eu tenho, tem não. Ah, essa aqui, então, essa aqui vai ser pra pegar maconha. Que essa aqui não tem mais... Mano, não fica de dia nunca, velho, essa cidade, mano. E aí, velho, essa aqui vai ser pra cá. E aí, velho, essa aqui vai ser pra cá. Tem várias para colejar. Tem que descer lá embaixo e comprar... Essa aqui precisa de água pra caralho. Tá sem água nenhuma aqui. Tem que descer lá embaixo pra comprar o plástico. Essa aqui também precisa de água. Essa aqui também precisa de água. Eu sou o único que tem plástico. Eu só tenho dois. Aqui também precisa de água. Mano, faz o corre lá. Cadê? 44 uma coelha. Você tá com a água aí, não tá? Pode ir pá. Faz o corre lá então, dama. Você tá com o dinheiro aí? Eu vou, eu vou. Eu tenho 1.800 aqui também. Ah, manda na mão então, que senão vou ter que sacar. É, não enviar. Mandei 500 aí. Ah, tá ótimo. Traz vaso e fertilizante e nutriente. Ô, Lourinho. Ô, Lourinho. Esse aqui já colheu? Eu tô com um... Você quer macho aqui? Você quer macho e fêmea ou não? Quero, quero. Me dá aí. Vou te dar tudo que eu peguei aqui. Esse aqui só você que vai conseguir pegar, porque... Vai precisar de saco. Deixa eu morrer não, rapaziada. Não deixa eu morrer não. Ô, peraí. Tô com uma fêmea aqui. Peraí, peraí. Tô com uma... Maconha simulator. Maconha simulator é foda. Ih, esse aqui morreu. Mano, não tô conseguindo ver esses aqui também, não. Nem essa, nem essa. Nem essa. Vê se cê tá conseguindo ver essas duas aqui, ó. Essa e essa. Então, eu tô com um problema, sabe? Ah, tá não. É só tomar um chá que resolve. Vou lá tomar outro, então. Então, vou ter que tomar outro. Vai lá. Eu tô vendo que já não tá mais aqui, sabe? Eu não consigo fazer nada. Vou ali... Vou tomar um também que eu já... Também, vamo lá. Eu não tô conseguindo ver nada. Fertilizantezinho, hein? Fertilizante tem aqui no carro, mano. Ah, ela levou o carro. Eu tenho aqui. Não, acho que o que eu tenho é nutriente, não? É nutriente que eu tenho. Mano, eu também tenho nutriente. Mas nutriente é o fertilizante, não é não? Deixa eu ver se enche os dois. Não, nutriente é só nutriente. Vou tirar uma fotinha desse primeiro momento, né? Essas aqui não aparecem, velho. Não, nutriente acabou. Vou tomar um chá pra ver as que ele não tá... Passado aqui. Salve, rapaziada. Essas aqui não aparecem nada. Vai ter que tomar... Ó, Tom, ó. Aí faz a giradinha, ó. Fertilizante, vai. Festinha aqui, ó, na mansão. Grita a meia, rapaziada. 1.5 metros de altura, mano. Meu Deus do céu, cara. Três pessoas, gente. Passando pra avisar aqui, mano, que o Blakezão tá pagando 100 pra cada um que estiver seguindo. Dando aqui do ladinho. Plantado, sabe? Vai estar sendo tamanho. Um flagra aqui. Dessa vez eu tô com uma Porsche na... Vou até dar... Eu vou pegar um pedacinho aqui com a mão aqui pra dar uma... Vai dar ruim na maconha. Ó, gente, o fertilizante não vende aqui, não. Só vende nutriente. Então, acho que o nutriente é o fertilizante, porque... É, pode ser. Porque aqui só vende nutriente, só. Mano, então, onde que é o fertilizante, então? Não tem fertilizante? Fertilizante é do VIP, será? Boa, peguei mais um tanto de semente aqui. Boa, boa, mano. Boa. Tá? Falta. Essas duas ali, ó, pequenininha da direita. Essas aqui que não dá pra ver, né? É. Eu consigo ver. Essa aqui eu também não consigo ver, não. Quantos plásticos é necessário, vocês acham? Não, essa aqui tá precisando. Não, essa tá boa. Não, coloca aí. Coloca essa semente nessa, essa nessa aqui. 50. Precisa fertilizante. Mas, até eu não sei. Aí não tem dor de cabeça. Fechou. Então, fertilizante, eu não sei como é que é ainda, mano. Essa aqui vai dar 4 semente. Aqui, ó. Pega essa aqui. Coloca nessa. Não, não, água, 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 água. Pelo amor de Deus, essa vai morrer. Cadê a água? Eu não tô com água aqui, não. Tá comendo, tá comendo, tá comendo. Tá comendo. Tá, essa aqui vai dar 4 semente também. Ó, boa. Acabou os, ó, acabou os plásticos. E eu tô com 51. Ela tá chegando aí. 51 maconha. Maconha? Isso, dá pura, dá pura. É, não vou cumprir muito não. Agora aqui, ó, agora aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Mano, a gente vai juntar o máximo possível de maconha hoje, só pra ver. Sai de perto aí pra ele mandar semente pra ele. Só pra, só pra que acontece. A gente ter semente suficiente pra trampar amanhã e ver se a gente já consegue aumentar a operação, tá ligado? Colocar uma rapaziada aí pra ficar plantando pra gente. Mas a gente vai vender como? Pra pessoa na... Aí a ideia é a gente sair vendendo. Possivelmente, mano, é americano que compra. Ah, pra americano. E só tem que saber descobrir onde que é a parada. Não deu? Não, ela já tá, tipo, muito grande, tá ligado? Já passou dos 30. Vixe, essa aí é S? É, é. Tá, vou tomar um chá então. Ó, vai ser pro americano. Mas se a região que paga mais, tipo, aqui será que paga menos do que em Detroit ou não? Mano, a gente tem que descobrir... Não, não, a gente tem que focar, mano, que vamos ter que dominar a metrópole, tá ligado? Se a gente tentar abraçar o mundo, nós não vamos conseguir abraçar ninguém. A gente conquista a metrópole inteiro, faz nossa operação rodar, a gente começa a descobrir uns contatinhos na hora que a gente tiver nosso primeiro arrumamento, irmão. Aí a gente já começa a eliminar a concorrência, ver como é que funciona as paradas. Como é que ele é obrigado a fazer lugar fixo, e é só plantar, pra gente pode cada dia fazer um lugar diferente, né? Exato, exato. A gente nunca ficou no mesmo lugar.